O sonhar para mim é uma partilha. Desde pequenina que acho que cai um alho com 5 anos. Por isso é uma coisa muito de família também. Tinha pensado em receber pessoas cá em casa. Acho que podem aparecer pessoas de todos os quadrantes. Muito embora eu seja muito territorial. Eu é que faço, eu é que mando, mando toda a gente. Tchau.